Bem gente, se liga aqui, pra vocês que nos acompanham nos canais pedalares, esse trajeto aqui ao lado da avenida Norte Sul, nós chamamos essa área aqui de terra de cross country urbano. Bom, eu já fiz gravações aqui duas vezes com a Soul SL329, mas hoje eu tô afim de fazer algo diferente, bem diferente. Gente, nós vamos fazer um cross country de speed, é, doideira, loucura, loucura, o que eu vou fazer vai ser tirar um pouco da pressão dos pneus, é lógico, deixar o pneu com a pressão mais baixa, tanto pneu dianteiro e é claro, o pneu traseiro. E vocês vão vir com a gente no cross country urbano de speed, e eu vou explicar pra vocês o porquê disso, tá? O porquê disso. Então fica atento aí, fica ligado que você vai vir de speed no cross country urbano. Pedalares e vocês, sempre com novidade, por que não dizer um pouco de loucura, 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 não é verdade? É isso aí, se liga, vem comigo! Bora lá então, né? Bora lá com a pedalares no cross country urbano de speed, hein? Mas por que que eu tô fazendo isso? Tour de France começa amanhã, no dia 1º de julho, é, e vamos ter muitos trajetos nesse estilo aqui, tá? Muitos pavês, tanto que a Ineus, Grenadiers, colocou uma equipe muito forte nisso, só pra você ter ideia. Thomas Piedkoff, é, Thomas Piedkoff, estará no Tour de France. Presta atenção aqui, gente. Se você não tem segurança e confiança, não faça, tá? Isso aqui não é a Gravel, não. Este Tour de France, estará, no meu ponto de vista, na minha opinião, entre três equipes. Ineus, Gilbo-Visma e o Aê do Pogatia, né? Já venceu o Tour de France aí, duas vezes consecutivas. Duas, né? É. Então vamos ver, eu ainda acredito mais em Ineus, Ineus e o Aê, pra esse Tour de France. Mas tudo pode acontecer, né? E a pedalares com você, no cross country urbano, de speed, é, é, é. O pneu tá bem vazio. Eu não tô usando tubeless não, tá? Na verdade, daqui uns dias eu vou, eu vou colocar uma roda diferente. Vamos colocar aí. E vou falar que essa roda é protótipo, tá? Protótipo! É, a pedalares vai usar um protótipo. Vou colocar o pneu mais largo. Eu tô usando hoje 700 por 30. Desculpa, tô usando hoje 700 por 28. A minha ideia é usar 700 por 30 na próxima roda. E também... Colocar tubeless. Tudo isso pra levar pra você informação O que é uma roda mais estreita, mais larga. Pressão menor. E o bacana de você... Usar, pedalar, melhor dizendo. Em trechos diferentes é que você amplia A sua técnica. A sua técnica. Você aumenta... A sua técnica controle na bicicleta. Beleza. Bacana a pressão. O pneu tá bem baixa. Não aconteceu nenhum tipo de problema. E é isso aí. E a gente sempre com... Levanto pra você bacana. Imagens on board. Valeu! O pneu tá bem baixa. 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 Obrigado.